E aí galera, Daniel da Direct Imports, vou mostrar uma novidade na casa, dose dupla, duas Suburba Premier, top de linha. As duas pretas, que esse carro no Brasil é preto, interior escuro e esse aqui é interior café. Vou mostrar alguns detalhes aqui, quem não sabe, a Suburba é o Legitmo Sub, onde nasceu o Legitmo Sete Lugares, que é conforto para sua família, a família americana usa esse carro há muitos anos, e esse tem espaço de sobra aqui, porta-marra, sete lugares confortável e tem muito mais coisa. Vou mostrar um pouquinho de detalhes aqui, ó. Segura preta. Bacana, poltronas individuais atrás também. O ponto aqui, ó, facilidade para querer entrar direto na poltrona do fundo. Vem dar uma olhada aqui no porta-malas aqui. Gigante, hein? Porta-malas elétrico, tem duas opções de abertura ali, só o vidro. Aqui cabem algumas malas bacanas. Aqui você consegue descer o banco lá, ó. Desceu lá? Vou descer o segundo aqui. Dá uma olhada nesse aqui. Grande, hein? Lá também você consegue. É isso aí. Vem para cá que eu vou mostrar essa daqui com o trailer claro. Mais claro, aqui é o café. Na verdade nem é claro, é de outra cor. É uma alta fecha. Aqui tem um carregador de celular, os compatíveis que são para esse carro. Você colocou aqui, ele já carrega, né? Ele tem um módulo. O carro é muito silencioso. Teto solar, duas telas. Ele tem um modo inteligente de direção, para mudar de faixa, frear. Então é bacana. E aqui tem as duas poltronas individuais. Isso aí, duas telas. O carro é excepcional. Além disso, tem aquecimento dos bancos de janteiro, ventilação. Atrás é só ventilação. Ar-condicionado independente aqui no banco traseiro também. Navegação. Essa já vem com KM no velocímetro. Diferente de alguns carros americanos que vêm em milha, essa aqui nós já pedimos com KM. Esse aqui é o legítimo SUV original. Esse aqui é o set de lugares. Perfeito para a família, hein? Vou lá mostrar a abertura do vidro. Tem duas posições. O porta-mala abre inteiro e você consegue abrir só o SUV aqui também. Uma coisa rápida, guardar alguma coisa. E é isso aí. É isso aí, galera. Mais duas importações que chegaram. É isso aí. Vem para a Direct Imports. As importações são 10. É isso aí. Curta o nosso canal lá. Dá um like ali. E segue a gente ali. Um abraço a todos aí, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.